Ela sabe que o pai é chato, ela vem cheia de pressão Ela joga, 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 joga da nada pro DJ Ela joga, 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 joga da nada pros irmãos Ela joga, 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 joga da cara Ela joga, joga, joga da cara Ela sabe que o pai é chato, ela, 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 ela vem cheia de pressão Joga, 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 joga da nada pros irmãos Joga, 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 joga Ela sabe que o pai é chato, ela vem cheia de pressão Joga, 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 joga da nada pro DJ Joga, 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 joga da nada pros irmãos Ela joga, 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 joga da cara Ela joga, 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 joga da cara Ela sabe que o pai é chato, ela, 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 ela vem cheia de pressão Joga danada pros irmãos Porra, ao trem! E pica!